O Brasil tem hoje mais de 30 mil cursos de nível superior. Eles são oferecidos em 2 mil instituições. O Censo da Educação, realizado pelo MEC no ano passado, revelou que de 2001 para 2011, houve aumento de 124% no ingresso de brasileiros nas universidades. Os cursos tecnológicos registram a maior procura pelos alunos, um crescimento de quase 12% de 2010 para 2011. Em contrapartida, o número de matrículas nas licenciaturas cresceu apenas 0,1% no mesmo período. E são justamente elas que formam os nossos professores. A desvalorização social e salarial são alguns motivos para a baixa procura, segundo este professor. Ao invés de ser professor, ele prefere ir para uma outra profissão que vai garantir para ele um salário melhor. E a outra questão é a questão do ambiente de trabalho do professor. que vem sofrendo muito a questão da violência, da insegurança do próprio trabalho do professor. Na UFMG, a principal universidade federal do Estado, as matrículas na licenciatura caíram 4% de 2010 para 2012. Os cursos de Física e Química são os menos procurados. Já neste centro universitário, que desde a década de 60 oferece a modalidade, as turmas de diferentes áreas são integradas para não haver o fechamento pela falta de estudantes. Cíntia está no primeiro período de letras. A mãe dela não aprova a formação pelo baixo retorno financeiro do mercado. Mesmo assim, a futura professora quer batalhar pela profissão. Tem que ser otimista, tem que tentar mexer, tentar mudar o aluno, tentar mostrar para ele que a escola não é aquele monstro, não é um lugar para oprimir, um lugar para punir. Tem que mostrar que aquilo é o caminho para ele mudar a vida dele e a vida da comunidade, da sociedade. A falta de profissionais licenciados já é uma realidade. Você pegar nessas áreas mais específicas, Física, Química, Biologia, a própria Matemática, as escolas estão tendo uma dificuldade muito grande para encontrarem esses professores, principalmente as escolas públicas. Para Ana Paula, ainda há esperança. Ela faz a licenciatura de Matemática pensando na transformação social. Você investir nesses futuros talentos, você vê lá na frente que aquele foi um aluno seu, que está sendo hoje, com aquele grande mérito e que você fez essa contribuição, acho que é o maior mérito que um professor pode ter na vida.